Olá pessoal, bem-vindo ao episódio de número 2 da série dos planejamentos patrimoniais e sucessórios na prática. E aqui eu vou te ensinar com segurança a advogar nesta área tão promissora e tão bacana que eu gosto muito. Porque principalmente nós atuamos na maioria das vezes de forma extrajudicial. E isso faz um bem danado para o cliente, não é só para nós advogados. Nós temos que ter a contrapartida com o cliente, não só bom para nós, mas também para os clientes. E isso é muito bom para os clientes, que é a questão extrajudicial e também, como já diz o próprio nome, planejamento. Você vai deixar todo planejado já a sua sucessão. Mas o tema de hoje será do planejamento patrimonial matrimonial. Neste episódio, que nós vamos ter mais uns dois, pelo menos neste tema. Por quê? Nós vamos falar dos relacionamentos. União estável, namoro, casamento, união afetiva. Então, dentro deles, nós vamos falar de ainda regime de bens e pactos antinupciais. Então, nós vamos ter mais alguns episódios neste tema. Planejamento patrimonial matrimonial, que diz respeito aos relacionamentos. E qual que é a consequência disso? Patrimônio, é patrimônio. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, então, neste episódio, nós vamos falar de planejamento patrimonial matrimonial. E o sub-item é união estável versus namoro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nelson Chiquezima. Sou advogado e professor em Direito de Família, exceções e planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Direito. Voltando ao nosso tema, então, já feita a minha breve apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre união estável versus namoro. A diferença na prática, a diferença legal e as consequências destas diferenças. E a consequência sempre é a questão patrimonial lá na frente. Então, por isso que a gente deve fazer um planejamento também. Ah, professor, preciso fazer um planejamento para casar? Lógico, todo mundo faz um planejamento para casar e não faz, esse não é a maioria, não faz um planejamento patrimonial matrimonial. Ele faz um planejamento para fazer o crescimento. Contratar buffet, contratar o salão, contratar a festa, ver a igreja que vai casar, não há um planejamento. Sim, mas você também precisa fazer um planejamento na sua questão patrimonial dentro desse relacionamento. Porque senão dá confusão. Muitas vezes dá em divórcio, porque não foi feito um bom planejamento patrimonial neste relacionamento, certo? Vamos falar aqui de união estável versus namoro. Então, rapidamente, eu quero mostrar as caracterizações de cada um ou descaracterizações de cada um, tá? Então, vamos dizer primeiramente do namoro. O namoro, ele não tem objetivo de constituição familiar. Já no casamento tem objetivo de constituição familiar. Então, esta é uma diferença legal, que está no Código Civil, inclusive, tá? Portanto, já deu para ver a grande diferença. Já na prática, a diferença, eu costumo dizer que é a fama e o trato. O que significa a fama e o trato? A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como namorados. Ou como vivem em união estável. Ou como vivem como se casados fossem, que é a mesma coisa que união estável. Ou união afetiva, que atualmente tem os mesmos direitos também da união estável, tá? Portanto, na prática, a fama é importante. E o trato, o que significa o trato? O tratamento entre as partes. Se tratam como, perante a sociedade? Como marido e mulher? Como companheiros? Que aí é uma caracterização da união estável. Como se tratam namorados? É uma caracterização do namoro. E descaracteriza a união estável. Por que precisa tudo isso? Porque a consequência, como eu disse, é o patrimônio. Olha só. Se caracterizar uma união estável, de fato, que não tem nenhum contrato, a regra é que o regime será o da comunhão parcial de bens. E muitas vezes não é a união estável. Às vezes, para um é, para o outro não é. Mas, caracterizando essa união estável, todos os bens adquiridos na constância da união e atitude oneroso é dos dois, meio a meio. E aí, quando há um rompimento, vai falar, não, não era a união estável, era namoro. Bom, aí é a confusão toda que dá. E esse litígio pode demorar cinco, dez anos, muitas vezes. Então, é importante fazer um planejamento antes de acontecer este relacionamento de união estável. Bom, mas era namoro. Mas o que caracteriza o namoro? Já falei, na prática, a fama e o trato. E, de forma legal, a legislação seria o objetivo de constituir família. E o outro não tem o objetivo de constituir família. Mas o que seria importante isto? No namoro, não há regime de bens imposto. Porque não tem o objetivo de constituir família. Já na união estável tem o objetivo de constituir família, portanto, tem o regime de bens. A partir do momento que foi considerado a união estável, é comunhão parceira de bens. Salvo o contrato escrito, conforme o artigo 1725 do Código Civil. Bom, superada esta situação, entendo eu que é importante, sim, fazer um contrato. Se você não quer que dê esta confusão toda, um possível litígio judicial no futuro, é importante fazer um planejamento. Esse planejamento consiste em fazer contratos escritos. Então, um contrato de namoro escrito, desde que seja namoro mesmo, tá? Porque tem pessoas que falam que é namoro, mas na verdade é a união estável. Uma vez um cliente falou pra mim, doutor, eu quero fazer um contato de namoro. Eu falei, é fácil, tudo bem. Mas é namoro mesmo? Você já mora com ela? Não quis dizer, né? Mas eu já desconfiei. Não, eu moro... Quanto tempo faz que você mora com ela? Há um ano. Eu falei, vou fazer um contato de namoro. Porque isso é a união estável. Você já mora com a pessoa, é muito mais difícil descaracterizar a união estável e caracterizar como namoro, porque ela mora junto. E o morar junto já dá a entender de uma constituição familiar. Não estou dizendo dormir junto, morar junto, tá? Porque os namorados hoje dormem juntos, viajam juntos. Ah, até ficam dois, três dias por semana juntos na mesma casa. Depois troca, vai pra outra casa. De um e de outro. Mas isso não dá pra configurar realmente uma união estável por causa disso. Agora, morando, os vizinhos vêm todo dia lá durante um ano, isso é muito difícil descaracterizar para um namoro. E sim, uma união estável, tá? Por isso que eu falo que tem que fazer um planejamento nesse caso. Então, lembre-se que esse planejamento vai ser um contrato. Mas diz que esse contrato realmente seja verdadeiro os fatos. Porque se você faz um contato de namoro e não é namoro a uma união estável, esse contato de namoro vai ser desconstituído lá na frente. Vai ser considerado como nulo. Ou anulado. Porque não condiz com a realidade. Entendeu? Então, quando você faz um contrato de namoro e as pessoas falam Ah, isso não vale. Não vale se não for verdadeiro. Se for verdadeiro, os dois são maiores e capazes e assinaram. Portanto, tem validade, sim. E nesse contrato de namoro a gente descaracteriza todas as questões de união estável. Coloca dentro do contrato. Eles assinando, que são maiores e capazes, leram e estão assinando, concordando com aquilo tudo. Tá? E que realmente não tem o regime de bens. Tá? Então, isto é uma grande sacada dentro do contrato de namoro. Desconstituir toda a questão, descaracterizar toda a questão da união estável. Bom, eu coloco sempre, né, uma cláusula bem importante dentro do contrato de namoro. Que caso esta... este relacionamento de namoro converta a união estável, que fica a desejar estipular o regime da separação com o tal de bens. Bom, esta cláusula aqui vale mais, tá? No seu contrato para questão de cobrança de honorários. Que pouca gente se atenta a isto. Porque muitas vezes, começam com o namoro e terminam em união estável. Mas já tem um contrato assinado. Tá? Começou com o namoro, depois de três meses realmente estão morando juntos. Este contrato acaba segurando por causa desta cláusula. Que a partir do momento que vira união estável seria a separação do tal de bens. Isso é permitido? Sim. Artigo 1725 do Código Civil. Que diz lá que a regra da união estável o regime seria o da comunhão parcial de bens. Salvo o contrato escrito. Nós temos o contrato escrito. Mas eu falo que não é bom deixar por muito tempo. Ah, esse contrato de namoro está assim. Ah, tem essa cláusula. Tudo bem. Estou dez anos de união estável. Aí já começa a complicar, né? Eu acho que é assim. Isso está para salvaguardar há um tempo. Mas realmente já vivem união estável? O certo é já fazer um outro contrato de união estável. E no contrato de união estável você vai colocar toda a caracterização de uma família. De um objetivo de constituição familiar. Inclusive você pode optar pelo regime de bens. Se não falar nada o regime é da comunhão parcial de bens que a regra é que todos os bens adquiridos na constância da união e a título terão direito à meação. Já se você colocar um regime de bens é aquele que vai valer. Por exemplo separação total de bens ou comunhão universal de bens que tudo vai comunicar. Então tem algumas situações bem específicas e você tem que tomar cuidado na hora de elaborar esse contrato. Agora muita gente muita gente ela retroage o contrato de união estável. Já existe uma união estável durante 10 anos e retroage a união estável para esses 10 anos e assina hoje e coloca o regime da separação total de bens. muitas vezes e muitos julgados defendem que o efeito é ex-nunc você assinou hoje e a separação total do bens é a partir de hoje daqui para frente e para trás seria a comunhão parcial de bens. Mas já vi julgados também dizendo o seguinte que vale o que vale a boa fé se os dois formalizaram hoje apenas formalizar mas viviam como separação de separação judicial separação de bens já viviam como regime da separação de bens mostrando demonstrando isso foi apenas uma formalização do regime de bens e isso não dá para explicar agora nesse episódio na série mas a gente vai mais para frente falar aí de um vamos fazer uma live sobre essa situação e aí vocês vão ver que eu explico melhor sobre o assunto que aqui é pouco tem bom passado esta situação tão importante que é desta consequência do regime de bens eu gostaria também de falar da questão do contrato de união estável eu prefiro fazer uma escritura pública de união estável do que um contrato particular mas qual vale mais professor ambos valem de forma igualitária no entanto na escritura pública ele foi feito por um tabelhão portanto tem fé pública já um contrato particular é particular não tem fé pública agora é claro os dois tem validade mas é muito mais difícil de alguma das partes se opor lá na frente depois que houve a solução falar que não é válido porque teve vício de consentimento contra um tabelhão porque o tabelhão tem fé pública já no contrato particular ele fica mais vulnerável mas não diz respeito que não vai ter validade também sim tem que provar o vício de consentimento é que eu falo que é muito mais difícil você provar o vício de consentimento quando é feito num cartório de notas por isso que eu faço a minuta e mando o cliente ir a um cartório de notas ou a gente já tem um cartório de notas e manda a minuta e ele vai até lá para assinar os clientes vão lá para assinar certo? bom pessoal então não deixe de curtir este vídeo seguir o meu canal fazer inscrição no meu canal e também ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade desta série tão bacana que é dos planejamentos patrimoniais e sucessórios na prática valeu pessoal um abraço oi 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 Obrigado.